é isso aí galera estamos saindo aqui da cidade de ribeirão vermelho e estamos indo para perdões minas gerais eu espero que vocês curtam o vídeo e curtam as paisagens da rodovia aqui certo lembrando que eu vim com os amigos aqui para tomar uma beber um refrigerante algo aí para e aquela refrescada e ficar dentro de casa não tem como né nesse calor né então acelerada mais ou menos de boa aqui para dar uma refrescada no corpo aqui o final essa jaqueta aqui da x11 e esquenta muito mas tem entrada de ar é muito obrigado a todos aí que acompanha o canal aí inscritos não inscritos que assistem meus vídeos aí que deixam aquele lá que é aí que faz uma diferença enorme no canal comentam porque é sempre bom interagir com vocês aí saber como que o vídeo tá ficando é pelos comentários aí a gente vê o que precisa ser melhorado o que precisa mudar então continue comentando aí se quiser compartilha se quiser se inscrever se inscreva no canal mesmo não se inscrevendo mais assistindo ajuda muita gente aí então como podem ver que é uma rodoviazinha aqui bem tranquila não tem muito tráfico de veículos mas deve se tomar muito cuidado porque tem muitas curvas e não tem locais apropriados aí para para se ultrapassar certo então esse esse pedaço da rodovia aqui tá um tapete cara então como podem ver umas curvinhas aí bem fechadas olhem para vocês verem no vídeo aí que maravilha as paisagens bastante serras bastante serras não estou ou ou eles ou 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 e Fica à vontade aí no canal O canal é de vocês também Afinal, se vocês não Assistissem meus vídeos O canal não estaria Ativo ainda Podem ter certeza disso Cada inscrito aí faz um Uma diferença enorme no canal Então muito obrigado a todos os corações Que assistem meus vídeos Deixam aquele like lá E aí 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 É isso aí galera Estamos quase chegando na BR381 Mais conhecido como Fernão Dias Que liga BH A São Paulo E aí 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 Chegamos na Fernão Dias BR381 Então vamos pegar um trechinho Sentido A BH E aí 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 Amém. É isso aí galera, estamos chegando na cidade de Perdões. É isso aí, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.